Gente, a barragem de Sobradinho acabou de estourar. A gente veio aqui pra ver, ó. Tá vazando muita água. Já inundou a cidade todinha ali, ó. Já inundou o Sobradinho. Olha como é que tá as árvores, ó. Tudo dentro da água. Acabou de estourar, minha gente, ó. Muita água vazando. Nós estamos tudo aqui, ó. Olha aqui. Nós estamos em Foz do Iguaçu aqui, hein? Olá. Cadê as cataratas aqui, pô? Olha ali, minha gente, ó. Tudo acabou de estourar, ó. Olha, minha gente. Olha, minha gente, como é que tá. Meu Deus, eu tô muito nervoso. A barragem daqui de Sobradinho estourou, minha gente. Olha o tanto de água que tá saindo, ó. É muita água. Misericórdia, olha como é que as árvores estão, ó. Tudo dentro da água. Inundou o Sobradinho. Juazeiro e Petrona acabaram de me ligar, né? Já tá sendo toda inundada. Eu tô muito nervoso, minha gente. Ó. Olha aqui, ó. Mais água soltando. Olha pra aquela ali, ó. Aqui, ó. Esse lado tudo tranquilo, porque não rompeu. O que rompeu foi esse lado aqui, minha gente, ó. O lado da cidade, ó. O lado da cidade, ó. Obrigado.